Eis amado amigo E eu oro por ti Embora tão longe Contigo estou Desde então Só as lembranças vêm Colocar-vos lado a lado Seu rosto Nas fotos Momentos Tão bons Recordo E ao te ver tão longe Dói mais que muito Um pedaço grande Do coração tirou Me levou pra longe Responde Tenta ligar para mim Eu ainda te amo Demais Te amo Lugares Que juntos Estivemos Tenta ligar para mim Obrigado.